Tudo puta, tudo puta, tudo, 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 tudo Não nega não, não nega não Fala que é modelo, mas trombei no casarão Não nega não, não nega não Fala que é modelo, mas trombei no casarão Não nega não, não nega não Fala que é modelo, mas trombei no casarão Não quer assumir, acho que tem vergonha Não quer assumir, acho que tem vergonha Deve trampar no caster ou então no Bahamas Deve trampar no caster ou então no Bahamas Conheci na reboada uma mina muito gata Carinha de princesinha que tu não dava nada Me falou que estudava, que tudo dos pais ganhava Tentou me dibrar mas de uma farsa não passava Eu não entendi no AP de luxo ela morava E o dia inteiro ela não fazia nada Pra gringa viajava, fotos pelo mundo ela atirava Essa conta não tá certa, me diz quem que te bancava Eu já sabia, só não tinha certeza Ultimamente todas elas tão lucrando cabuceta Sentaram no pau, de todas formas elas fizeram tudo Nem cobrou um real, bitch, olha que eu sou o Pedrinho Eu que tinha que cobrar pra cida pra mim As maluca, pra dar pra mim mente Pra as amiga até surta É, todas elas são Tudo, 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 puta Tudo, tudo, puta Tudo, 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 puta Tudo, tudo, puta Tudo, 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 tudo Piranha putinha, vou dizer E geral vai ter que escutar Não adianta se esconder O escândalo é só se eu citar casa Ela é putinha, putona Putinha, putona Era melhor assumir Que nós não tem nada contra Ela é putinha, putona Putinha, putona Ainda bem que eu ouvi O rio e não foi a toa Valeu meu sócio Revoar Como diz uma das primas Pipe o leirinho que eu empurro Cuida pra não sentar e depois se apaixonar Que você vai se ferrar, vai sair iludida Me jurou que não era, mas puxei a capivara Se chamava as amigas, amiga não era nada Tudo que acontecia ela sempre me contava Elas mentiam pra você pra sentar na minha vara Feva liberou, se te foi só revoar Descubri que quase ela segue a van na estrada Olha que ela nem foi convidada Que diria que uma puta ia ficar pegada Pra mim todas elas são putas Pra mim todas elas são putas Pra mim todas elas são putas Segunda a segunda Quando você é garoto de programa, isso vicia Porque quanto mais você ganha, mais você quer